Porque a grande questão é a transformação. Porque tem as fases do ter, do fazer e do transformar-se. Então nós precisamos ter. Nós precisamos ter para que você possa tomar o café quântico. Como é que eu vou comprar um café quântico se eu não tenho? Se eu não tenho condições, eu não consigo com o meu trabalho comprar os ingredientes do café quântico. Como é que eu vou para a feira orgânica se eu não tenho condições? A gente vê enquanto pessoas reclamando. Não, porque eu não tenho condições. Então, primeiro, você precisa ter. E o ter tem a ver com o fazer. Com aquilo que você está fazendo e que está fazendo bem feito. Está procurando fazer bem feito. Está procurando gerar benefícios. Quanto mais pessoas você atinge na sua vida, mais resultados você tem. Então nós temos essa mente onde você precisa dar um basta. Você precisa ter discernimento. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa não tem discernimento. Ela está em um nível tão baixo de vibração que ela só sabe reclamar mesmo. Ela só sabe se vitimizar. Ela só sabe estimular. Ela só sabe estimular a negatividade dentro dela. E ela se conecta a pessoas negativas. E ela liga a televisão para ver notícias negativas. Ela liga o rádio para ver notícias negativas. Ela fala de correr negativa. E aí você fica ruminando dentro de um processo altamente autodestrutivo. E aí você precisa ter conhecimento. Você precisa ter conhecimento. Você precisa estar perto de pessoas que tenham conhecimento. Daí a importância de um mentor. Quando eu faço uma mentoria, eu ofereço à pessoa o campo de vibração que eu estou. Eu ofereço exatamente o campo de vibração que eu estou possibilitando à pessoa já uma compreensão mais elevada. Que é exatamente onde eu cheguei. E que eu quero que todos que estejam comigo cheguem. E cheguem até muito mais. Aqui não tem concorrência. Para o bem não tem competição para o bem. Nós queremos todos bem. Entendeu? Então todas as relações são de ganha-ganha. Nós queremos que todos ganhem. Então não tem concorrência. Nós não temos medo de concorrência. Porque na verdade se você está fazendo o bem. Isso vai repercutir em mim. Isso vai melhorar o mundo. Entendeu? Então a gente precisa colocar o bem maior como uma meta. Ou seja, como uma perspectiva. Porque senão você não sai da mente confusa. Você não sai da confusão. Tá?